Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 28 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o Evangelho de São Mateus, hoje no capítulo 7, versículos de 21 a 29. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque ouvistes a palavra sem praticá-la. Trágico e diabólico é ouvir sem praticar. Nada serve profetizar, fazer exorcismos, até fazer milagres, se não se vive a palavra. A missão Belém se alicerça na vivência da palavra todo dia, em todas as horas do dia. Não é possível dar passo nenhum na caminhada espiritual, se não se vive com amor e paixão a palavra, se não se consegue fechar o diário, escrevendo fatos concretos de vivência da palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sob a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sob a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sob a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Mais uma vez, temos a alegria de refletir sobre o mistério da vontade de Deus, que escancar as portas à verdadeira vida com Jesus, ao verdadeiro caminho de fé. As pregações, os milagres, os exorcismos, não contam nada. No máximo, nos mandam para o inferno, se nós não nos lançarmos com todas as nossas forças no caminho da vontade de Deus. Hoje também utilizamos um texto de Chiara Lubick que nos transmite a experiência do movimento dos folclores sobre esta divina aventura da vivência da vontade de Deus. Assim escreve Chiara Lubick. Diante da minha vida e diante da vida de todos os santos, eu via uma bifurcação, ou caminhar segundo a nossa própria vontade, ou viver segundo a vontade de Deus. Fazendo a nossa vontade, o nosso destino teria sido parecido ao destino de todos os homens desse mundo. Todo dia muitos morrem e há tanta dor, lágrimas, flores. Mas depois da segunda geração, normalmente, quem se lembra dessas pessoas? Ao invés, se tivéssemos tomado o caminho da vontade de Deus, Deus nos teria guiado, momento após momento, pelas sendas projetadas pelo seu amor, criadas pela sua imaginação, propostas pela sua providência, que toma conta de cada um e de todos. Deus nos teria arrastado em uma maravilhosa aventura, a nós desconhecida. E a nossa vida, qual destino teria tido? Não teria acabado no silêncio e no esquecimento, mas teria ficado para iluminar tantas pessoas como a vida dos santos. Eu e minhas amigas estávamos tão convencidas da bondade, do valor, da utilidade e da beleza dessa segunda escolha, que achávamos até estranha a atitude de muitos, que no máximo, ficavam se resignando à vontade de Deus. Como parar na resignação? Pelo contrário, é a nossa mísera vontade, pouco frutuosa, que merece resignação. Mas a vontade de Deus é o melhor que possamos desejar. Precisa querer essa vontade e não a nossa. Não é para falar em tom desconsolado, paciência, devo fazer a vontade de Deus. Mas muito pelo contrário, que bom, posso fazer a vontade de Deus, que é o melhor para mim. Caíam assim os nossos projetos e nos abandonávamos completamente a Deus. Sabíamos que a vontade de Deus era a vontade de um pai querido e podíamos, sem medo, nos abandonar a Ele. Ele, sem dúvida, estava disposto a qualquer coisa para o nosso bem. Nós acreditávamos no Seu amor. Esse abandono à vontade de Deus não era passividade. Mas, uma vez enxergada a vontade de Deus, procurávamos colocá-la dentro do nosso coração, torná-la nossa, com todas as nossas forças, esforçando-nos de ser o mais possível coerentes com ela. Estávamos conscientes que, dessa forma, estávamos compondo um divino desenho, do qual nada conhecíamos, a não ser que vinha das mãos do nosso Pai querido. E Chiara Lubbock assim continuava Jesus era o nosso modelo para a realização da vontade do Pai. Assim vivendo, se iluminavam muitas palavras do Evangelho faladas por Jesus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E nós queríamos repetir o mesmo. descida o céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Eis que eu venho, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nós queríamos olhar para Jesus, imitá-lo, olhando o que Ele fazia e imitá-lo na sua atitude profunda de querer a vontade do Seu Pai. A nossa alma deve ter como objetivo ser um outro Jesus na Terra, o quanto antes. Assim escrevíamos naquele tempo. Prestar a Deus a nossa humanidade, nosso corpo, todo o nosso ser, para que Ele a use para fazer Seu Filho reviver em nós. Quando nossa alma se identificar com Cristo, na sua firme e total obediência ao Pai, então a unidade se realizará. Como são fortes e iluminantes estas palavras, irmãos. Você já pensou? Assumir como sonho da sua vida a vontade de Deus. Não desejar nada mais do que a vontade de Deus. Trabalhar e se consumir para realizar a vontade de Deus. Isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino. Trabalhar para que se estabeleça o reino de Deus nesta Terra. A vontade de Deus é o chão da nossa vida. O nosso estado de vida já define 90% da vontade de Deus. Você, jovem estudante, estude bem. Seja o melhor aluno, porque é isso que Deus quer de você, a sua vontade. Você, um operário, um funcionário, cumpra bem e com responsabilidade teu trabalho até o último minuto, porque essa é a vontade de Deus sobre você. Você também é membro de um grupo de evangelização. Se consuma para realizar o reino de Deus nesta Terra, divulgar o reino de Deus, convidar, cultivar, trabalhar para a tua equipe ser sempre melhor. Você está na casa de acolhida? Tenha consciência que quem te colocou aí foi o próprio Deus e que a vontade de Deus é você fazer o melhor para teus irmãos se encontrarem com Ele. Essa é a vontade de Deus do dia a dia. E se você fizer isso, se você cumprir isso, Deus te iluminará sobre a sua vontade maior, sobre a vocação que Ele pensou para você, que será o teu supremo sim, o teu grande abraço para Ele. E agora vamos ouvir de novo esse evangelho que tanto nos impulsiona a realizar a vontade de Deus em nossa vida. Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente Jamais vos conheci Afastai-vos de mim vós que praticais o mal. Portanto quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha caiu a chuva vieram as enchentes os ventos deram contra a casa mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha por outro lado quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia caiu a chuva vieram as enchentes os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa quando Jesus acabou de dizer estas palavras as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento de fato ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei vamos parar um minuto para anotar as frases que falam mais alto ao nosso coração améns améns Amém. Chegamos agora a escolher o propósito que possa nos ajudar a realizar bem a vontade de Deus em nossa vida. Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para refletir melhor em como concretamente podemos hoje praticar a sua vontade no nosso dia. Amém. Amém. Vontade de Deus, meu paraíso. Paz e alegria a todos. Vontade de Deus Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 Amém. 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 Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 O que é isso?